Foi fogo-medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Um gole de conhaque, aquele toque em teu cestinho De cores adolescentes, de jenostinho Foi fogo-medo de avião E eu segurei pela primeira vez a tua mão Não fico mais nervoso, você já não grita Que a aeromoça sexy fica mais bonita Foi fogo-medo de avião Que eu segurei pela primeira vez a tua mão Agora ficou fácil, todo mundo compreende Aquele toque, bicho, Iwana, gold e a rei Agora ficou fácil, todo mundo compreende E aquele toque, bicho, Iwana, gold e a rei Aquele toque, bicho, Iwana, gold e a rei Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah